será enviada por e-mail. Os chafarizes ainda fazem parte do cenário de muitos bairros de Fortaleza. Eles atravessaram o tempo prestando um serviço importante para a população mais carente, ofertando água de qualidade e de graça. Os mais de 100 equipamentos existentes na capital passam por constante manutenção e alguns foram até reformados recentemente. Morador do Vicente Pison há 40 anos, Luiz Antônio se considera privilegiado em ter na porta de casa um chafariz como fonte de água para consumo. Eu estou no meu clube há 40 anos e quando eu cheguei aqui esse chafariz já existia. Aí todo dia eu uso muita água, eu uso muito mesmo. Essa água do chafariz ajuda também o senhor a economizar na conta aqui da casa? Ajuda muito. Também usuária do chafariz, dona Nelly destaca a relevância social do equipamento para a comunidade. As pessoas aqui elas usam muito essa água, Inclusive pessoas que não tem mais cajés por causa do consumo, que não tem o dinheiro para pagar e elas utilizam essa água demais para beber. Com a água do chafariz, há quem aproveite para lavar as roupas ou se refrescar em dias quentes. Todo mundo vem, pega a água, leva, o povo lava a roupa. Serve muito no bairro, é muito útil. Somente aqui na Regional 2, quatro chafarizes estão em operação. Dois no Mucuripe, um no Vicente Pison e este no bairro Joaquim Távora. Os equipamentos têm média de área de consumo de 135 litros por habitante. Não há previsão de acréscimo dos equipamentos na cidade, apenas manutenções preventivas dos que já existem. Todos eles têm um programa de manutenção e a prefeitura acompanha diuturnamente o trabalho que é feito deles. Muito além de fornecer um bem essencial como a água, os chafarizes estão ligados às histórias das comunidades de Fortaleza. Por isso, devem ser preservados. Essas comunidades, durante muitos anos, não tinham acesso à água tratada e aí ficou dentro do histórico dela o uso dessas estruturas e que a gente preserva. Hoje, dos 135 litros habitante dia, que em média é consumido, 4,5 é para sedentação humana, para beber. O restante dos usos, eles atendem a boa parte dessa comunidade com qualidade.